Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Inércia Podcast. Meu nome é John Medeiros e eu tô aqui com o meu querido amigo Matheus. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Curte, compartilhe aí. Manda pra prima, pra avó, pra tia, pro cachorro e vamos que vamos. E, rapaziada, hoje nós estamos aqui com dois seres maravilhosos. Eu já tive o prazer de trabalhar com os dois. Eu já tive o prazer de, hoje, estar degustando com os dois. Esses dois lindos, coiotes borates. Buenas noites! E aí, galera? Obrigado pelo convite. E é isso, galera. Valeu demais. Tamo junto. Vocês que têm aceitado esse convite maravilhoso de conhecer vocês aí cada vez mais. A doido demais, gente. Vocês estão de parabéns aqui. Tá uma estrutura, tá foda. E bora que bora. Vamos trocar a ideia. É. Mas, antes da gente trocar a ideia, vamos dar só uma palavrinha a respeito dos nossos patrocinadores. Olha só. Pochinho Beer. Se você está querendo ir na região do Renascença, perto ali do Minas Shopping, qualquer coisa para a felicidade instantânea do final de semana. Lá eles têm a opção de churrasco. Se vocês comprarem a peça de picanha lá, por exemplo, eles já te entregam ela assada. Se você comprar, por exemplo, qualquer tipo de bebida, eles te entregam em casa. É só bater um telefone. Chama lá o Arley, tá? Arroba postinho Beer no Instagram. Viu? E nós temos também Brothers Food. Aqui na região de Venda Nova inteira. Rapaziada, tá fazendo um rango da hora, tá? Daqui a pouco vai chegar aqui pra gente. Porções, sanduíches e tudo mais que vocês precisarem, refrigerante. Eles têm promoção de X-Tudo por R$10,00. Não percam de jeito nenhum, porque eu já comi e é maravilhoso. X-Tudo R$10,00. X-Tudo R$10,00. R$10,00. Tá? Eles entregam em casa. Isso mesmo que vocês escutaram. É, isso mesmo. Arroba Brothers Food no Instagram. Lá tem todos os contatos. Tá tudo maravilhoso. E, rapaziada, vamos começar com um DMzinho? Mas esse X-Tudo aí é carne de coiote? Não, 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 não. Não existem carne de coiote aqui, cara. É, então vambora. Fazer um sonzinho então? Vamos nessa. Ah, aquela mesmo. Coyote, buraco, speaking. Oh, I never, never been so borracho before. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au, au. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não, ele tá presente inclusive nos videoclipes e tudo mais, mas a gente vai falar dessa parte de videoclipes daqui a pouco. O Boca, a gente tava dizendo aqui que a gente não precisa mostrar muito o rosto, né? Então, ele dá os recados pra gente, o nosso spokesman, ele faz a coisa toda. Não, qual que é isso? São os trabalhos dele mesmo? E ele? É. Cara, ele é músico, ele é o nosso manager, ele é o nosso gerente de gerenciar porra toda, faz bookend nosso. Sócio fundador. Sócio fundador, ensinou eu e o Guia a tocar. Ele é o cérebro, ele é... É praticamente o pai. Ele é tudo, é tudo. Edita os vídeos, faz tudo. Voltando a pergunta lá, como é que começou o coiotes baratos? O Boquinha foi lá, falou, quer saber? Tá precisando. Haja coiotes, ele disse. Falou, tô fodido de grana. Pôr os dois aqui pra trabalhar. Vai lá, Mônica, conta essa historinha aí pra nós. Ah, essa historinha. Eu tocava violão já na noite, nos bares da vida, essa coisa toda. Bacana. E aí, a cena de boemia em Belo Horizonte, eu aprecio bastante, né? Porque é capital dos botecos, a gente tem muita coisa gostosa por aí acontecendo. Sim. E numa dessas noites, é o que eles dizem importante, que é nessa coisa da boemia ainda, tem muitos ritmos, né, que acontecem na noite. Sim. Ao redor do violão, roda de viola, violão, banquinho de violão nos bares e tudo mais. Então, ritmos latinos, jazz, essa coisa toda. Rock and roll, enfim, blues. Sim. E aí, nessa... Eu encontrei no jazz essa amálguma toda que podia tocar um pouquinho de tudo e falar que é jazz, que eu tô improvisando, misturo uma música na outra e tal. Ué, toca porninho, né? E aí, por encanação, isso aqui vocês tão ouvindo, já caíram aqui no... Já caíram. Qual que era a pergunta? Ah! Como é que surgiu o coelho? Então, numa dessas noites tocando esse jazz, surgiu o meu parceirinho aqui, que é o Renan Madeira, tocando sua gaita. E ele chegou pra mim e perguntou, você tá com blues? Eu falei, qual que é o tom? Aí, a gente começou a tocar e não parou mais. E a gaita aparece do nada, né? Do nada. Não, do nada. A doci hoje dá as sombras. Não, e sempre tem uma. E ele, da vez que eu conheci o Renan, eu falo, Renanzinho, você tá lá. Tá ali no bolso. Tá lá, é, velho. A gente sempre anda com uma, né? A galera que toca. Você tá sempre armado. É, a galera que toca gaita é uma desgraça, velho. Você não pode achar um gaitista na rua que vai querer pegar, mano. Vai fazer uma parada. Não, tá no ponto de ônibus esperando. Gente, a gaita é a coisa mais maravilhosa. Eu toco um instrumento ou outro, mas é tipo assim, uma bateria, é um violão que não dá pra tá tocando simplesmente no ponto de ônibus. Bateria é meu primeiro instrumento, velho. Estudei bateria durante anos também, mas aí não tem, não é a mesma coisa, né, velho. A gaitinha tá no bolso, né? É isso. Todo lugar. E é difícil pra caramba. Não, vai chegar num show com isso aqui, é a melhor coisa que tem, velho. Puta que pariu. Você vê a galera trazendo. É, a galera trazendo batera, trazendo tanta coisa e tal. Voltando aqui, um monte de equipamento. Chego lá de maletinha lá. Antes era uma mochila, era pior ainda. Aí a galera já ia cair em cima de mim. Porra, velho, você vem com uma mochila, velho. Porra, é isso aqui. Agora é maletinha. Quando não é no bolso, né? É. Dependendo do esquema, você vai fazer numa jam session. É, na jam, duas gaitas, uma em cada bolso. Que é um bolsinho, você tá aqui no instrumento. É, acabou. E esse baita som maravilhoso que é a gaita som. É, velho. É sensacional. Eu sou suspeito pra falar. Sensacional. Mano, no jazz, na minha opinião, é o que dá o espírito do jazz, é a improvisação com o instrumento de sopro. Só que a gaita, ela é muito mais, não é altcast, ela é como se fosse um instrumento que permite uma liberdade maior e dá aquele ar de tipo boemia, sabe? De uma parada que tá acontecendo ali, mesmo que com a menor condição, acontece. Sim. Porque o gaitista chegou, porque o... Muita gente associa o fundo de cela também de prisão, né? É, tá. Tocando a gaitinha, um bruso ali. Tocando o filho de trem, essas coisas. Renan é prisioneiro, né? É, é isso mesmo. Exatamente. Não, até o do ponto de ônibus ali combina. Não é muito comum, né? A gente não vê, na verdade, muitos grupos de jazz com gaitistas, sabe? A gente vê muito no blues. É lógico, porque é difícil pra cada um. Não é só por isso, não, velho. Porque gaita diatônica, inclusive, ela não é um instrumento limitado tecnicamente, né? Tipo assim, do jeito que ela vem. Tem pessoas que fazem cromatismo na gaita diatônica, que são fodas, que tem gaitistas aqui que não dá nem pra comentar o que os caras conseguem. Os nerdistos, que... Esse aqui é um nerdisto de gaita, tá? Eu conheço pessoalmente. Galera de gaita é uma merda. É, aqui. Eles abrem a gaita e eles mudam a afinação da gaita de acordo com o que eles querem, literalmente. Né? Você tá nesse caminho também, né? Então, velho, eu não sou muito desse de explorar. A gente tem as opções que é o seguinte, velho. Aqui eu tenho as gaitas diatônicas, né? Que é usado pra blues e tal. Não sei se tá pegando. Sim. Que é a gaita que a galera mais conhece, né? Fala, velho, meu, vou ter uma gaita e tal. Geralmente aparece com uma porra de esquina. Gaitinho em dó. É, gatinho. Eu tenho uma ali em cima. É, pois é. E aí a galera faz essa questão do cromatismo, tal. E consegue tocar choro, toca um jazz bem cabuloso, tal, bebop, esse porra todo. E tem a gaita cromática, que aí a gente consegue fazer... A Z é a que eu gosto. Tem a válvula ali. É, que aí a gente consegue fazer a escala cromática inteira, né? Aqui a gente tem todas as notas. Dá um exemplinho pra nós aí. Então... Não, faz a escala que fica aqui, né? E vai lá, fica os caralho, entendeu? E a maneira é a chavinha. Que você vai apertando do lado. É muito foda. E aqui tem vários timbs também, né? A gente consegue tocar o oitavado. Então, ao mesmo tempo que você faz esse som aqui... Você consegue fazer assim. Então, velho, é um instrumento que você consegue explorar. Legal. Demais. É muito foda, velho. Muito foda. Mas me conta uma coisa, velho. Eu moro em Belo Horizonte desde nascido, né? Eu creio que o Matheus também, né, Matheus? Sim. O Igão veio de fora. Fica aí o mistério de onde Igor Gomes veio. Mande aí, né? Mande aí no chat. Quem acertar vai ganhar um pôster dos Cossos Boratos. Olha só. A promessa tá sendo feita pelo Renan. Não, esse pôster aqui. Não, esse pôster é meu. Tá assinado. Autografado, hein? Autografado. Não puseram meu nome. Olha só que sacanagem. Tá aí, porra. É aí em cima. É que tá escrito em Coyote. Ah! Tá escrito ali. Aqui, galera. Pra quem não consegue ver. Au! É isso mesmo. Tem mais um lá embaixo. É, e tem mais um aqui embaixo. Mais um pouquinho de um. Sim. Nossa, me lembrou muito. Mamonas. É, mas é isso. É isso. Aí o... Como é que... Eu não sabia que tinha jazz em BH, mano. Não sabia. Como é que funciona essa cena aqui do jazz aqui? Jazz, blues, a própria boemia. Como é que tá aqui em BH hoje a boemia? A boemia tá muito boa, tá viva, tá acontecendo. Sim. Sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Teve essa... Essa migração do artista. Trabalha direto com o público pra outras plataformas, outras maneiras de inventar o que fazer, assim. Sim. E... Mas agora a gente já tá voltando com tudo e trazendo, né? A cidade tá reabrindo. Tem movimentos, forró acontecendo. Sim. O palco aberto no domingo, enfim. E aí vários projetos de leis que apoiaram artistas durante essa pandemia estão agora trazendo seus frutos aí. Que maneiro. Então... A galera não desistiu, né, velho? Não, não. E continuou e seguiu fazendo coisa legal. Eu fui convidado pra alguns projetos. Um deles é o... Perguntas pra Madeira, que se chama. Que é uma radionovela. Sim. E eu participei ali fazendo direção musical com uma equipe muito legal também. Sim. Então tem a ver com a parte do improviso, também da criação, que eu tentei levar isso um pouco. Mas com a sanfona, também chamada Gaeta em alguns lugares. Sim. São aqui dois gaitistas. É. Uma banda chamada Outro Gato Dipsy Jazz, que é também uma lei de incentivo. Gravou um álbum, tá vindo aí. Muito foda. E tá circulando aí também algumas casas, né, que já estão sempre rolando. Quando forem lançar, venham aqui lançar, a gente mostra a clipe, vai ser maneiro. Exatamente. Tem canção, tem música instrumental. A Little Butter, também, que é uma banda que eu também faço parte. Muito foda. Promove jam sessions, encontro de músicos, né. E shows também, festivais. Acho que agora tá rolando toda a última quinta do mês, né. Toda a última quinta do mês já tá rolando. Toda a última quinta do mês tem uma jam session de blues. E aí, volta pra sua pergunta, né. Onde estão os músicos de blues, jazz, de BH, tipo, que eu nunca vi na minha vida. Em todo lugar, né, mano. Mas ele é, exato. A gente tá tocando, na verdade, a gente tá nessa cena, porque é o que a gente gosta de fazer. Mas também, galera, tem outros projetos, né, velho? Outros gêneros. E tem esses projetos que a gente tá desmembrando. Cada um também tem outros projetos. E são artistas, assim, de alguma forma, independentes, que se juntam e fazem esses movimentos. Não, isso é flexível. Não tem uma competição, né. Eu reparei nesse nosso conversa que a gente teve. Total. Em off. É que não tem competição. É todo mundo se ajudando. Se falhar, por exemplo, faltar um gaitista, se faltar um... Vocês se ajudam. Com certeza. A gente vai substituindo uns aos outros. Ah, não, velho. Por exemplo, hoje eu tomei a vacina, segunda dose, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. E aí, por exemplo, tô passando mal e tal. Eu falo, velho, hoje não vou conseguir fazer. Vou cancelar o show, velho. Nem pau. Não. Eu vou mandar outro gaitista lá e fala que sou eu lá, velho. Legal. Boa, velho. E sabe, vai rolar. Bonitinho. Porque a gente, igual o Gui falou, a gente é músicos de improviso, né, cara? Então, tipo assim, a gente sabe a fórmula das músicas, a gente já conhece a galera, já assina, querendo ou não, ela acaba sendo muito pequena, né? Então, a gente já tem um entrosamento com a maioria dos músicos, assim. Sim. Acaba casando um ali, um com o outro ali. E reafirma que a música é uma espécie de linguagem mesmo, que a galera vai lá e conversa. E se conversa. Você fala em blues, falam também. Então, vamos lá tocar um blues, né? Exato. E é isso, velho. Toda última quinta do mês tem essa jam session que o Dudu tá promovendo, da Little Butter. Agora tá acontecendo no Savá. No Instagram mesmo. Ali na Savá, na Cristóvão Colombo, tem o Latra Viato, que é o restaurante mais famoso. Embaixo dele tem uma hamburgueria chamada Savá e uma choperia chamada Inspetor Sands. Lá é uma parceria entre eles, lá o espaço, e eles promovem essa jam session, entre outros shows. Inclusive, amanhã estaremos lá. Toda quinta-feira? Amanhã estaremos lá. Última quinta-feira. Mas lá tem música de quinta a sábado, se não me engano. Legal. Muito foda. Vocês sempre estão tocando ali naquela região? É, velho, a gente vai onde chama, né? Onde chama. Mas, geralmente, a gente tá ali pela Zona Leste, Centro. Legal. Essa arvace ali. E é isso. Muito foda. E o... O que que acontece, mano? Eu fiz essa pergunta porque... Músicos de blues, no geral, é a minha visão. Tudo vagabundo. Sim. A galera fala que os músicos de blues é os músicos que evoluíram tanto em outros... Em outros, vamos dizer assim, segmentos da música, em outros gêneros, que eles chegam ao ponto de poder improvisar livremente. Porque eu, como músico, mano, eu nunca toquei blues, nunca toquei jazz, senão na batera, né? É extremamente difícil, mas é só mais um ritmo. Improvisar dentro de uma escala é muito mais foda. Então, falando nerdês aqui, um músico de blues, ele tem que ser diretamente mais competente do que os músicos normais? Não necessariamente. O negócio do blues tá na simplicidade, inclusive, né? É você saber aproveitar dessa simplicidade e transparecer um negócio forte ali, né, cara? Você ouve uns blues antigos, cara. Só que é uma música que traz... O sentimento dos músicos se liga. Toda vez que eu vejo vocês tocando, vocês estão rindo um pro outro. Eu acho isso muito engraçado. Mas isso é dinâmica, né, velho? É, a gente vai... A gente ouve um negocinho ali, rola um negócio e a gente já fica... Vé, peda a puta. Mas é... É isso, velho. A linguagem rola, sacou? É uma linguagem simples, tecnicamente, mas que é difícil de ser bem tocado, assim, de você falar, velho, caralho, tipo assim... Porque envolve isso que eu tô dizendo, sentimento, né? É. Criatividade. Exato. É saber explorar a simplicidade de uma forma que... Tocar junto, né? Você vai ficar de cara, né? Vai ficar, velho, caralho, tipo assim... Pra quem é músico, geralmente, faz o velho enorme. Eu não consigo tocar um blues desse jeito, sabe? Por mais simples que seja. Quantas músicas o Indiana 1 fez show, às vezes, tipo assim... Chamou a galera pra tocar com a gente que não tá acostumado com a linguagem. E eles não são maus músicos. Tocam pra caralho. Mas aí chega lá na hora e não consegue soltar, entendeu? Não é a mesma coisa, né? É porque é mais flexível, né? É, porque realmente não tá acostumado, né? Às vezes até a simplicidade fica simples, às vezes. Fica difícil pra reprimir. Fica monótono, né? Tipo assim, fica um negócio meio... É tão simples que fica difícil fazer. Exatamente. Porque assim, você só tem que fazer isso. Mas é só isso. Deixa eu inventar... Não, é por aqui. É por aqui. Ele vem com aquela expectativa ali gigantesca e é super natural. Dá vontade de chegar no ouvidinho e falar, velho, acredita em mim. É só isso. Vai dar certo. Vai dar certo. O negócio é... Tem uma letra de uma música que fala que o importante é swingar. É fazer aquele balanço, assim, dançar e tal. Sim. O blues, o jazz tem muito a ver com isso e tem a ver com o samba também. São ritmos diferentes, mas que têm origem mais ou menos parecida, assim, historicamente. E aí o poeta diz que o samba é a tristeza que balança e tal, porque tem a esperança de não ser mais triste e tal. Sim. O blues tem a ver com isso também, porque no inglês blues é aquele sentimento de tristeza, né? Sim. De intimidade. Mas você tá cantando isso e dançando pra espantar mesmo. Legal. Rapaziada. Rapaziada, o Gui, ele é um rapaz sensível, né? Pra questão sentimental, porque ele é poeta, ilustrador e responsável pelas ilustrações dos coiotes borates. Quem falou isso? Conta um pouco pra mim, mano. Como é que esse negócio deixava aflorar, assim, essa parada de... Eu sinto, né? A questão da arte pra mim, a minha arte é fotografia, mas eu sinto que a arte é uma coisa que ela vai batendo dentro de você durante um tempo e tem uma hora que você tem que deixar ela sair de alguma forma. E eu vejo suas poesias, mano, e eu sinto como se fosse algo que você estivesse sentindo naquele momento. Como é que funciona esse negócio de, tipo, como é que o desenho começou pra você? De onde veio esse artista? Então, legal você dizer isso de vindo do momento, porque a criação tem a ver com momentos, né? Esse momento de criatividade, assim. E o improviso relembra isso, que você tá sempre criando alguma coisa nova. Então, tem a ver com a prática também. Tem o lado técnico da coisa, assim. Criar é estar sempre criando, elaborando, enfim, trabalhando com repertório. Eu comecei... E isso valoriza também o... A ideia de que o momento é importante, né? Falando musicalmente, assim, eu gosto de dizer do improviso, representa isso. Quando você vai num show de blues, de jazz, o pessoal tá ali improvisando, eles estão criando aquele momento. Sim. E outros... É um negócio que você nunca mais vai ver na vida, porque... É um carpetinho, um carving momento. Você ouve uma porra de um CD de blues ou um CD de jazz, você nunca vai ouvir o mesmo solo ao vivo. Exatamente. Não é a mesma coisa, né? Vem da alma ali, não é? Nunca é. Nunca é a mesma coisa. E desenho, pra mim, funciona da mesma maneira, assim. Eu desenhava muito na escola, na verdade. Cando de caderno. Aí depois migrou pro guardanapo. Que foi quando eu vi, né? É o que tá na mão, né? E aí, mas desenho não tem... Aí ele só achou legal e a gente vetorizou e começou a fazer, assim. Eu falei pra ele... Mas não tem muito segredo sobre o desenho, são só os coiotes. Surgiu, né? Esse negócio de coiotes, boratos, e ele começou a desenhar uns coiotinhos e tal. E um guardanapo de boteco mesmo. A gente na noite... Desculpa causar inveja a todos vocês que estão assistindo e aos presentes. Tirando vocês dois, que vocês têm também. Vocês são... Então, eu tenho o meu desenhado pra mim. Ah, é? Rolou isso. É isso mesmo. Quem quiser pode encomendar, inclusive. Exatamente. É uma das coisas que a gente tá implementando agora. A gente tenta arranjar várias formas de arrecadar grana, né, velho? Pra gente fazer as nossas produções. Porque o John sabe, quem faz tudo é a gente, velho. Nós dois a gente dá o corre, a gente chama os nossos parceiros. A gente tem vários amigos, graças a Deus, que são da área, assim, que fortalecem a gente de uma forma impressionante. Inclusive, quem tiver aí, um beijo pra todo mundo. E o nome, né? O nome. De onde surgiu o nome, Coiotes Boratios? Quem surgiu que você fez? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ele só joga a boba. Não tem nada a ver com isso. Ele falou dormir, né? Aí eu copiei. Ah, sim. Como é que surgiu essa ideia? Esse nome? Bom, a música chama Coiotes Boratios também. Na letra da música, tentando descobrir isso também. A gente não sabe muito bem. É, a letra da música é isso, né? É meio a gênese de brincar com a coisa do improviso, mas trazer pras palavras também. Poesia tem a ver com essa criação, né? Com a palavra. A letra é exatamente sobre isso. O que é o Coiotes Boratios, né? Como é que se fala? Como é que se pronuncia? De onde que vem? Tem as formas engraçadas que as pessoas falam, às vezes. Borracho, borrachona. Aí na letra tem, né? Uma parada meio italiana também. Boratios. É, a letra tem uns easter eggs, assim. Que vem daí. Mas aí foi meio isso, assim, brincando com essa coisa de latino. Coiotes Canis Latran significa o cachorro que late, mas ele uiva também. Sim. Misturando com essa coisa do blues, do improviso. Foi um bagunça. Foi só loucura. Não, não. Foi uma coisa que apenas surgiu. Só que depois, com o tempo, a gente foi vendo que tem várias coisas dentro desse nome, né? Eu, por exemplo, fui... Eu sou formado em publicidade também, né? E aí, tudo que eu fui vendo de trabalho da faculdade, que eu podia transformar em coiotes, eu transformava, velho. Qualquer coisa. Meu TCC foi um clipe pra banda, inclusive. Legal. E aí teve um projeto que era pra fazer um manual de marca. Eu falei, ah, vou fazer do coiotes. E aí tinha que fazer, tinha que defender, né, velho. Manual e tal. Sim. E aí eu falei, ah, velho, quer saber? Vou pesquisar mais sobre coiotes, ver como é que é esse negócio. E aí eu comecei a ver que muita coisa encaixava, que eu nem fazia ideia. Por exemplo, coiotes geralmente andam em dupla. E aí, ocasionalmente, chamam outros coiotes pra participar da matilha. Que é o que a gente faz, né, velho. A gente é uma banda itinerante. Tipo assim, nós dois somos o núcleo da parada. Mas a gente, quando vai fazer show de banda, chama os nossos amigos pra fazer banda com a gente. Legal. Tanto que quando eu conheci o Coiotes Boratios, né, eu estive na live, eu... Pra mim, o Camiello fazia parte. Pois é. Não, ele faz, né? Ele faz. De uma certa forma, ele faz. Exatamente. De certa forma, ele faz. E todos os músicos que participam, de uma forma ou de outra, é... Caniel, um abraço, irmão. É, se tiver aí, um beijo pra você ver aqui. Caniel tá sempre na... Não, virou meu camarada. Não, Caniel tá sempre com a gente, velho. Sempre com a gente. Não, e temos uma pergunta aqui. Uma pergunta técnica do nosso querido amigo Vitor Uga Radaeli, o Beguela. A importância da dissonância do blues note em uma música e o incômodo que ela causa. Tipo, é o sentimento do blues. Saquei. Vai lá. Você que toca esse negócio de blues note. Não, tá. Deixa eu entender melhor. Então, tá perguntando da blues note. A importância da dissonância. A importância do que essa nota traz como sentimento na música. O toque dela, né? É o toque do blues. Porque tem umas paradas, né? É a escala... Você vai me corrigir que eu estiver falando medo. Porque eu não sou músico, não. Então, assim, a gente tem a escala pentatônica. E aí, a escala de blues, que é praticamente a mesma coisa, só que com a blue note, não é isso? Por aí, eu acho. Ou eu tô maluco? Eu não sei o que você tá falando. Mano. Pô, lotes boratios, irmão. É, velho, velho. Fala pra esse cara aí, velho. Tem Google, porra. Esse negócio é do diabo. Esse trito ou não. Não, mas eu entendi. Entendi, tô falando sério. O que que faz sentir essa nota, mano? Ou, tipo, você já leu alguma coisa sobre? Com certeza. Cara, é, eu já vi algumas coisas sobre isso, mas, assim, o que eu sinto quando eu faço a escala sem a blue note e faço com a blue note, é que ela tem mesmo uma pegada mais triste, saca? Ela traz um toque, assim, igual eu dou aula também de gaita. É o ré menor, né? E aí, tipo assim, quando eu tô dando aula, a galera, eu ensino as escalas e tal, e a blue note não é uma coisa que eu ensino de primeira, porque tem a parada dos bands e tal da gaita, que tem que fazer memórias musculares. É aonde eu parei. Uma técnica, né? É, é uma técnica que exige memória muscular, não sei, e a galera realmente desiste, porque é chato de pegar. E aí, tipo assim, quando eu tô ensinando a galera sem as paradas da blue note, a galera ficou, mas cadê o toque do blues? Porque eu quero tocar a blues. Falei, velho, calma, velho. Calma. Vai chegar lá. Toca a asa branca. Porque, velho. Dezoito vezes, meu irmão. É, toca a asa branca, toca o parabéns pra você, faz as paradas bonitinhas, porque vai acontecer. E é isso, velho. Tipo assim, depois quando pega a blue note, a galera fala, não, agora eu tô tocando blues mesmo. Porque tem esse toque, tem essa diferença, saca? Sim. Não, e é uma tristeza, só que, tipo, pra mim, né, o ouvido de músico tem uma beleza tão grande. Espetacular. Eu não tenho ouvido de músico. Você traz essa sensação que é, sei lá, acho que até deixa a gente calmo, realmente traz essa paz. É algo que é diferente. É muito foda. Eu tô falando a minha visão como uma pessoa que não conhece muito de música e quando ela escuta, você sente esse... Esse refrigério, esse... Não é? Shalom. Rapaziada, gostaria de mandar também um abraço pra Lu Cosso, tá? Nossa convidada. A gente vai ter uma semana da mulher aqui. Vai ser uma semana inteira que a gente vai trazer só mulher foda. Uma delas era pra estar visitando a gente aqui hoje. Mas a agenda dela é bem complicada. Vamos tentar trazer ela aí. E a Lu mandou um oi. Tô vendo ao vivo. Lu, brigadão. Nos vemos em breve. Entendeu? E, galera, rola mais uma aí? Vai, claro. Por favor. Agora faremos a demonstração das Blue Notes. Exatamente. Tocando Blue. Vamos fazer um menor. Vamos fazer um instrumentalzinho aqui. Fazer exatamente essa parada do improviso que a gente tava falando. Sim. Fazer aqui agora. Então não tem música, não. Vai ser o único. O único. Vamos falar do sentimento agora. Se vocês quiserem ir do outro lado fazer quando tiver rolando aquela dorzinha, pode fazer, tá? É isso. Tocando Blue Notes. Tocando Blue Notes. E aí a gente vai falar uma parada que me deixou muito maluco, né? Você sabe disso. Não, eu acompanhei pessoalmente. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Que foi a questão da gente lançar nosso primeiro som autoral, né, velho? Porque a gente começou como uma banda couve. Sim. Então a gente fazia os referências aos temas de blues, de jazz antigos mesmo. Fazia as paradas e tal. Só que a gente falou, velho, cansamos. A gente pode fazer isso, matar o nosso cachê, isso que a gente faz até hoje. Só que a gente tem que fazer uma parada nossa. E aí a gente começou a correr atrás desse negócio de produzir um som próprio. E aí a gente começou a produzir aquele som que vocês ouviram logo no início do episódio, que é a Coyotes Boratis. Em breve no Spotify. Em breve no Spotify. E aí a gente fez, juntou uma grana. A gente tem uma vaquinha online, inclusive. Tá lá na nossa bio lá. Quem quiser colar lá pode contribuir com o valor que quiser. Arroba o tal dos coiotes. Arroba o tal dos coiotes, com um Y. Sim. E aí tem até umas recompensas lá pra quem quiser ajudar. Tem esse posto lindão aí. Que quem ilustrou foi o meu primo, inclusive. Nando Garcia Arte no Instagram. Ficou muito foda, tá? Tem todas as... Tem a anatomia do coiote. É a anatomia do coiote Boratis. Então tá aí pra saber um pouco mais sobre... Só um pequeno spoiler aqui, ó. Dois fígados para maior absorção de álcool equivalente a sete humanos. E eu já vi esses meninos aqui bebendo aqui. E é mais ou menos dessa proporção, tá? Enfim, mas é isso. A gente arranjou várias formas. Então tem a Vaquinha Online. A gente fez uma rifa também que ajudou muita gente com premiação. Teve a live que a gente também sortiu umas coisas. Então tudo isso arrecadou uma grana. A gente conseguiu dinheiro. Fomos lá com o nosso parceiro The Dig, inclusive. Que produziu esse som pra gente. E fizemos a primeira música. Falou, véi, a gente tem que fazer. Essa música tá foda. E aí já tava com um clipe na cabeça. E eu falei, vamos fazer esse clipe, véi. E aí chamei aquele pessoal todo que você conhece, véi. Chamei Manu. Chamei Bárbara. Chamei Andressa. Quem que é essa galera? Essa galera é simplesmente a galera que tá fazendo tudo acontecer, sabe? Sim. A gente vem com as ideias, né? Mude. A gente vem, tipo assim, querendo fazer as paradas. Mas quem realmente tá trampando por trás disso são essas pessoas. E aí a gente teve essa correria toda. Fizemos o clipe. Tá pronto. E aí agora já fizemos um curso de lançamento também. E eu tô pedindo... Eu pedi ele tem duas semanas atrás, não foi? E eu tinha que... Ô, mano. Por favor, cara. Lança ele aí pra nós, não sei o quê. É. Eu falo, velho, você não tem noção. E é igual o podcast. A galera vê aqui. Que legal. E aí é... É isso, saco. E aí vai desmembrando isso. Rapaziadinha, super produção, tá? Uma das responsáveis, Manuela. Tá? Uma das diretores, né? Que é o Manu e você. É, a direção foi minha e da Manu. Manuela Ventura. Vocês podem sacar também. Tá fazendo uns trampos muito bons. O roteiro é meu e da Bárbara. Bárbara MT sem Instagram também. Tem que você seguir lá. Bárbara Mesquita. Também é uma ilustradora muito foda. Podem ir lá. Confira o trampo dela que é sensacional. Direção de arte tá na mão da Bárbara também. E da Andressa. Andressa Castro. O João também conhece a Andressa. Trabalho também impecável. Não, a Andressa, ela é... Ela não só trampa fodamente. Andressa é muito. Mas ela ainda é uma modelo fotográfico incrível, mano. Não, mas ela faz tudo. Puxar a nossa artinha pro meu lado. Ela faz tudo. Ela faz tudo. A Andressa faz tudo. Eu acompanhei um pouquinho desse vídeo. A Andressa tá sempre... O João postou. Não, mano. O cenário... Os cenários que ela faz... A Andressa tá em tudo, velho. Cenário surdo. Eu chamo ela e falo, Andressa, hoje você vai ser manager. Eu não vou lhe dar... Aí a gente fica até brincando. Então, produção geral, vai Andressa aí. É isso mesmo. É, Andressa. Na produção a gente tem o Matheus Vassalo, que tava lá no corre também. Que cara maravilhoso. Não, é. O Matheus também correria pra caralho. Tanto de coisa que a gente teve que ficar correndo atrás. De cabo, câmera, não sei o quê. Cara, tudo. Aí ele me ajudou muito com isso. A Amanda Schettino tá na... Auxílio de direção. Também fez um trabalho foda. Ajudou a gente a organizar lá. Ela era a organizadora. A prancheta da Malfi. Muito foda. Não, sem ela lá, acho que a gente tava até hoje lá gravando. Tava até hoje gravando. E data, previsão? Se já tem alguma coisa em mim? Cara, esse ano sai. Eu garanto. Esse ano. Garanto que sai. Então tá próximo. O ano já tá acabando. Pois é. Pois é, isso que eu tô falando. Então, eu acredito que sim, começo de dezembro deva rolar, sabe? Galera lá cuspindo fogo. Pô, tudo. Legal, legal. E é isso, é fazer esse encontro acontecer mesmo, porque, por exemplo, às vezes a gente não conhece essa galera do Circense, e a gente quer muito conhecer, porque às vezes é um negócio que bate e a gente nem sabe, tá ligado? Então é um rolê de networking, igual o que o Gui tava falando também. Sim. E dali, dali, pode sair umas parcerias, pode sair um novo clipe, na verdade. Exato. Pode rolar muita coisa. Legal, isso é muito top. É algo diferenciado, não tem isso aqui. É um espaço artístico mesmo, pra esse momento de volta, você vê que tem muitos músicos presentes no metrô, na rua, enfim. E você poder reunir eles aí. A arte tá efervescente novamente na nossa cidade. Que bom, né? Isso é muito foda. É isso aí. Não, eu tô de parabéns mesmo. A gente quer fazer isso e a gente tá entrando nessa também. Coiotando por aí. Legal. A galera quiser ajudar também, vai poder ajudar. Pois é, vai ter uma contribuição livre também. Legal. Não, mas aí que tá, não existe só com a contribuição de dinheiro, né, velho? A galera se apega muito às paradas. A gente tá lá aberto, tipo assim, a galera falou, velho, eu tenho um projeto de dança, por exemplo, que era muito, rola de vir aqui. Sim, eu contribuí até com a apresentação. A ideia do evento é essa, a ideia do evento é essa. A gente não, infelizmente, não vai tá pagando os artistas pra tá lá. Como que a galera entra em contato pra contribuir de alguma forma com isso? Cara, pode chamar a gente no nosso Instagram, arroba o tal dos coiotes. A gente tá aberto a qualquer tipo de sugestão. Se você tem um grupo de dança, se você trabalha com arte, de qualquer forma, você pode chamar a gente. A gente vai te ouvir, vai te encaixar lá de alguma forma. Porque a ideia do rolê é essa, é você ir lá e mostrar o que você faz, sabe? Legal. E é isso, simples assim. Não, muito maneiro, velho. Isso é muito massa, é muito massa mesmo. Então, de parabéns. É um grande projeto, isso aí vai dar oportunidade pra muita gente, não é verdade? Isso que é o principal ponto, né? Total. E o espaço é muito legal. É, o espaço é muito legal. É, diante da situação que a gente tá agora, né, velho, que as coisas estão voltando a acontecer. E lá, vocês falaram a questão da cozinha, é um restaurante, vai estar em funcionamento. Vai estar em funcionamento. Legal. Nossa, mas poder comer alguma comida assistindo. Muito massa, é. Assistindo também. Apresentação, curtindo. É, cara, vai ser aberto pra galera que trampa com arte, pra galera que também só quer ver um rolê muito doido acontecer. Legal, é algo diferenciado. É um negócio que tá em processo ainda, né, nem falar isso não, porque é um negócio que eu não sei se vai acontecer ainda, mas eu tava comentando com o Gui hoje, uma amiga minha, Sara, comentou comigo, porque ela também trabalha com arte e tal, é artista plástico e tudo, e falou, velho, por que que vocês não fazem, já que é um rolê cultural, por que que vocês não imitem certificado pra galera? Porque a galera que tá fazendo graduação de arte, essas coisas, tem que matar a hora na faculdade. Sim. E não só com arte, né, acho que vários outros cursos, na comunicação, por exemplo, eventos culturais matava a hora, complementar. Sim. Então, é um negócio que a gente tá querendo fazer também, um certificado pra galera, também ir, tem esse incentivo, contribuir também nesse sentido, sabe? Então, é tentar, a gente vai fazer esse teste e, se Deus quiser, vai rolar demais. Não, mas dá muito certo, já tem data também. Divulgação do evento ainda, vou fazer um negócio grande, assim, de divulgação, porque o intuito é fazer a galera aparecer mesmo e isso virar um negócio mensal, sabe? A gente quer que o Covid-19 aconteça todo mês. É porque é um rolê muito foda, eu me imagino indo e eu queria muito ir. Você tá doido demais, sim, demais, é algo sensacional, é algo que até quem, não tá no meio, que eu não sou do meio, tem vontade de ir e é interessante. Eu te perguntei porque gerou essa curiosidade da pessoa, ela poder estar ali. Então, às vezes, a pessoa não é do meio, ela nunca curtiu algo do tipo e ela poder ter essa oportunidade. É isso, é você abrir a oportunidade não pras pessoas só apresentar arte, também conhecer a arte de outras pessoas, conhecer o som de vocês. porque é sensacional, é algo que eu não tinha a dimensão de como seria aqui e tá sendo, assim, surreal mesmo. Vocês têm que agradecer vocês por vocês estarem aqui dando essa oportunidade pra gente. Matheus, eu vou te dar um exemplo. Lá fora, você vê em aeroporto, em algumas estações de metrô e tudo mais, um piano lá que você pode a qualquer momento sentar e tocar. Sim. E um cara que tem uma oportunidade de tocar com mais alguém, tem gente que só estuda, mano, e às vezes é muito bom, só que não tem a oportunidade de ir tocar em alguém, com alguém, tem um medo de palco, tem, poxa, não tem ninguém pra tocar, velho, vai até lá e toca. E toque, seja feliz. Exatamente. E se não quiser banda, a banda não toca, sacou? Legal. Você faz, o que você quiser fazer vai estar aberto pra você. É só aberto mesmo, a sensação de jam, né, cara? Eu improviso e aí, palco aberto, pra poesia, pra violão, pra chegar mesmo. Esse negócio, tipo assim, que a gente tá presente nesse negócio de BH, né, tipo assim, ficar procurando esses rolês artísticos, né, velho. Então a gente vai lá, a gente tem lá no Floresta, na Reviva Floresta mesmo, tem o Bar do Orlando, que tem um rolê de palco aberto lá. E a gente direto cola lá, né, molde. Tipo assim, é um rolê muito massa. E, mas a gente vê que, tipo assim, ao mesmo tempo que é um rolê muito doido, que é um rolê frequente, lá rola, é todo, você sabe, certinho, quando que rola? Eu não sei nem falar. Porque a gente vai lá, lá do Orlando, com o palco aberto lá. Domingo, todo domingo, no Bar do Orlando. É todo domingo. Eu não sei o horário que começa exatamente, mas à noite. Sim. Saquei. Bar do Orlando. Isso. É Santa Teresa. É Santa Teresa, velho, eu tô falando Floresta aqui. Santa Teresa. Santa Teresa. É. E aí, velho, é muito doido. É um movimento muito legal, o Vinícius tá fazendo lá, então... Sim. O negócio é esse. Tipo assim, tem vários rolês assim, BH, que a galera não conhece a nova, saca? Sim. E isso é muito complicado. Mas aí, a gente tem essa barreira doutoral e a barreira do pós-pandemia, que ainda não tá rolando, né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente não sabe como é que vai ficar. Agora as coisas estão começando a voltar e a gente já viu um boom gigante na cidade, assim. Esse final de semana, a gente tá ali na região ali do Floresta e tal. Ué, foi legal, porque já tá rolando evento, tá rolando tanta coisa, e a gente vê gente pipocando na rua, o que é maravilhoso, mas também é assustador, né? Porque a gente não sabe. Não sabe como é que vai ser o resultado disso. É, exato. É basicamente isso. Mas tá tudo, é tudo muito novo, né? Acho que agora mudou tudo, igual você falou, já uma boa parte, né? Acelerou a segunda dose de vacina. Sim, sim. Pra o pessoal começar a voltar e vamos ver como é que vai ser, né? Mas por nomes, assim, quais lugares seria legal, assim, de se tocar? A gente tinha uma casa aqui em BH, bem grande, que é autêntica, né? Que trazia a galera autoral lá na Savaz, que eles tiveram que encerrar, mas agora eles estão voltando no Espaço Novo, onde era, se não me engano, Lapa Multishow. O nome do espaço estava lá. É oportunidade, né? Acho que isso é o mais importante hoje, ter locais que possam ajudar, principalmente a questão da cultura. Pra ter isso, é muito difícil, né? É, e sobretudo aproximar do público, né? Sim, é a parte fundamental. Porque a coisa da tela também teve um boom de live durante a pandemia, live já encheu a faciência também. Já, não... Aí, assim, essa coisa de rever pessoas, ir pra rua novamente. E essas casas que a gente toca, né? Tem vários outros, sou o Jazz, o inspetor que você falou, o inspetor Sands, né? Enfim... Essa questão autoral, dois lugares que me pesavam muito, né? Que era a Autêntica, que encerrou e agora vai reabrir, que tá lá com a contribuição aberta, a galera pode ir lá, que a contribuição vai ser convertida em ingresso depois, tipo assim, você vai ter o dobro do valor que você contribuiu em ingresso pra poder ir lá curtir os shows, sabe? Então, isso é muito doido. É um incentivo mesmo. É, isso é muito doido. Você vira um sócio ali do local, entre aspas, né? É, provável. É, tipo isso. Legal, legal. E aí, um outro lugar também que tinha, que é da galera mais underground mesmo, era o Matriz, né? Tipo assim, que também, infelizmente, encerrou as postas. Tá encerrando, ainda tá tendo alguns últimos eventos. Não sei se vocês conhecem o Matriz. Não, não. Mas o Matriz é uma porta de entrada pra galera que tá começando aqui na música de BH, na verdade. Galera que tem banda de garagem, galera de vários rolês diferentes. O que foi, Gão? Tô muito forte, mas o Matriz. Não, eu tô de cara aqui, eu só tô fingindo de bonito aqui, velho, porque eu queria me voar neles. Os caras tá bravos aqui. Eu, você é um nerdão descolado, irmão. Exatamente. Eu sou um nerdão que fica dentro de casa. Eu sou um cara casado ainda, então... Sim, não. Não, mas o Matriz é velho, não tem sabicídio que é chamado. Então, inclusive, um salve pra eles, porque foi um... Parabéns ao inventor. Porque foi uma época muito boa, assim, velho. Deu me inserir mesmo, assim, começar a conhecer gente. Nem que seja da... É uma cena que eu não tenho mais contato hoje, tipo assim, mas que dá saudade, sabe? Tipo assim, foi uma época massa, assim. E aí, teve isso, tipo assim. Era só letras em português, tal. Banda de BR mesmo, de punk. E aí, a galera, direto, ia lá numa atriz fazer evento lá. E a gente ia lá, tocava lá. E agora, uma atriz, enquanto tá falando, encerrou as portas. E agora, eles tão fazendo evento lá. Eu fui lá ontem, velho. Pra você ter noção. Eu passei lá ontem. Eu e o Brademiro, a gente entrou lá. E tomou dois latão lá. Ficou trocando ideia com o cara lá. Esqueci o nome dele, velho. Uma pena. Porque é justo ser falado. É, o dono de lá. O dono de lá é um casal, velho. Um casal mais velho e tal. Mas que eles fortalecem a cena de uma forma incrível, velho. Não, que pena, mano. Isso é foda, velho. Não é fechar assim. É tão triste, né? É, e aí, tipo assim. Eu trocando ideia com ele, não sei o que. Ele falou que lá vai ter evento até a segunda semana de dezembro. Eles já tão com umas coisas lá pra fazer. Que eu até falei, ah, velho. Faço questão de, pelo menos, aparecer lá uma vez. Só pra matar esse lado do palco, mesmo. Sim. E eles falaram que eles tão fechando pra ir lá pra casa do jornalista. Que fica na João Pinheiro, ali no centro. Sim. Que também é um outro lugar que rola e tal. Mas, é, mas a gente sente falta do espaço, né, velho. Tipo assim, lá tem história. É, é, lá tem história. Tipo assim, muita gente é pessoal. Bandas grandes já foram lá também. Dead Fish, que é uma banda de hardcore aqui do BH, que é gigante. Galera gringa também já foi tocar lá. A CPM 22 já tocou lá. Tipo assim, várias bandas. Tem uma história, o lugar. Você dividir. Você que é, tipo assim, você é um fodido. Toca no seu quarto lá. Tipo assim. São 100%. Eu cheguei lá um dia. Fiz a minha partezinha. Não, foi lindo. Fui em helicópterinho. O cara chegou com a porra de um drone na maleta lá. Soltou o drone e falou, velho, preciso ir. Falou aí pra vocês. Eu fui lá, fiz meu steak e fui embora, né? Mas é porque o... E ficou doido, viu? O steak de drone ficou doido. Não, que bom. Que bom. Fico feliz. A ideia é justamente essa. A gente contribuir pro que os amigos estão fazendo. Com certeza. E o que vocês estão contribuindo comigo aqui hoje, Fih. Sim, por si. Qual é a mulher nossa aqui, meu Deus? Hoje é uma troca total, né? Tipo assim, vocês estão contribuindo com a gente também. Porque é uma plataforma pra gente poder falar sobre o que a gente tá fazendo. Porque muita gente conhece a gente, mas não sabe as cores que a gente tá fazendo. Não tem nem a dimensão. Eu mesmo. Não tinha nem a dimensão de como era. Então isso dá voz pra banda de vocês, pro modelo desse estilo de música musical. Que é, assim, você não vê em qualquer local. Por isso que eu perguntei. Geralmente vocês tocam aonde? Porque você não vê em qualquer local. Realmente ainda não tem isso em todas as regiões. Aqui é 10 vezes menor. E a equipe técnica tem duas pessoas. Eu e o Igão. A equipe tá aqui, né? Sim. E tá fazendo um milhão de outras coisas. Aqui, rapaziada. Não sei se você sabe, mas o cara que te responde no chat é o mesmo cara que tá fazendo as câmeras trocar. Exatamente. O Corre é o sentimento daquilo que vocês fazem também, mano. Respeito e o Igão, velho. O cara tá ali, ó. Respeito e o Igão é multitarefa total. É. Então, e é início, né? Início de tudo é isso mesmo, né? É isso mesmo, velho. Improvisar é fazer acontecer. Não, vai ser um prazer enorme quando eu puder falar assim, galera, enviem currículos para. Entendeu? Aí vai ser bom. Temos vagas. Aí você me avisa antes, inclusive. Não, pode deixar. Os amigos vêm primeiro. Vai ser mal, galera. É, mas é o... Mano, eu não poderia deixar de te falar isso. Caraca, mano, quem diria, hein? O quê? Quando você tava lá editando aqueles vídeos lá, e a gente tava falando, nossa, a gente podia fazer viajando, fazendo mil projetos e tudo, e as coisas andam, mano. É bom a gente ter paciência. Não, é. A gente tá em outro ponto agora, né? Sim, velho. A gente anda assim pra não... Sei lá, a galera tá ficando mais tranquila cada vez mais, né? Igual eu falei, eu que me deixa com muito medo e me deixa muito feliz ao mesmo tempo. Sim. Porém, tipo assim, eu já vi previsões, assim, de fevereiro, né? A galera já tá liberando máscara, essas luzes de máscara, essas coisas. Agora, se realmente vai acontecer, velho, não tem como saber. Porque, tipo assim, a gente já teve tantas notícias, né? Falando, não, porque agora vai. Depois recua, né? Não, agora fudeu. E aí abre de novo, fecha de novo. Então, velho. Eu, assim, recendi o que você acha. É um estado bastante avançado, né? O que você acha, Gui? Eu acho que os lugares onde a gente tem tocado, tá sempre bem tranquilo com o distanciamento. Os funcionários usando álcool gel à vontade. Eles são maiores interessados na parada acontecer, mano. Exatamente. Com certeza, com certeza. A pessoa que não tá fazendo é justamente a que tá impedindo da parada não acontecer, mano. Não, é. O estádio de futebol aí já vai liberar o... Acho que realmente nunca parou. Sim, não, é uma parada muito doida, velho. Eu tenho uma esperança forte de que isso vai melhorar. Sim, por sim. A gente tá aqui numa plataforma ao vivo, né? Seria até contra... Contra... Contraditório mesmo. Eu tô falando assim, não, vai ficar melhor, galera, e tudo mais. E eu tô investindo numa parada que é ao vivo. Mas é que é justamente pra isso. É pra dar mais opção. E hoje, tudo mudou, tá? O sistema de ensino mudou. A forma, né? Eu tava conversando com uma amiga minha que é professora. A forma dela ensinar os alunos dela hoje mudou totalmente. E ela tava fazendo uma parada independente, independente da escola. Então os alunos seguiam ela no Instagram. Entendi. E ela tava fazendo live de aula. E os alunos assistiam. Exatamente. Eles não precisavam fazer isso, velho. Isso é cabuloso. A gente avançou muitos anos. Tem que parar pra analisar aí. Exatamente. O filme inteiro de um cinema. Se você quisesse assistir o filme no lançamento. E já tava disponível pra lá da forma. Você só tinha que pagar pra liberar. E eu falei desse negócio do Engasso Show porque eu lembro do... Que teve um lançamento do Gorilas, velho. Que eu gosto de Gorilas pra caralho. A gente gosta de Gorilas pra caralho. É uma das nossas influências, inclusive. E aí eu vi que eles estavam lançando uma parada. Tipo assim, chamando vários artistas. Os convidados pra fazer os negócios e tal. Falei, não, velho. Muito doido. E tava pra lançar um clipe. Fazer um show, não sei o que. Falei, não, velho. Que doido. Vou ver essa live. Aí fui ver. Não sei quantos dólares pra assistir. Falei, mano. Nossa, cê tá doido. Uma parada que rolou muito foda. Não sei se vocês viram que vocês não são do mundo dos games. Como é que é o nome daquele rapper lá, ô Yoshi? O Travis Scott, mano. Ele fez o lançamento de um clipe muito foda. Dentro de um jogo. Acho que eu saquei isso, né? Mano. Como é que é o nome do jogo? Fortnite. Fortnite, é. Bota de Febre. Feitinho, velho. É isso mesmo. Sim. Rapaziada. Deem uns recados aí pra nós. Como é que tá rolando a agenda de shows? Então, amanhã a gente vai tá com a formação de trio. Eu, Gui e o Batera e o Luiz Moreira. Nosso brother também. A gente vai tá tocando lá no Savá, no Inspector Sands. Que é onde rola os jam sessions que a gente comentou. Que fica lá na Cristóvão Colombo. Embaixo do restaurante Latraviato. Sim. Eu não sei exatamente o número agora. Mas, tipo assim, fica... Mas vai aqui na descrição assim que esse vídeo sair. É, exato. É, próximo daquele quarteiro do McDonald's na Savá. Pronto. É, vai lá pra ver. Não, todo mundo zoe. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Se você for no McDonald's, você vai ouvir. Sim. E aí, na sexta-feira, a gente vai tá fazendo um show muito especial. Na verdade, que é um lugar que a gente gosta muito. A gente tem muito carinho. Que é lá no Espanta Cris Café. Que é o famoso bar do Tim. Que fica lá na Contorno. Também eu não sei a numeração. Mas é um... É um boteco, velho. Mas é um boteco, tipo assim, que é... Contra Baixo Astral, sacou? Lá o slogan é esse. Tchau, tchau, Baixo Astral. O Tim é um personagem, uma entidade aqui de BH, cara. Vai dar certinho, né? Agora vai dar tudo certinho. Simplesmente... Abaixa isso. E a das pés. Não, agora vai. Não, tá sem som. Não, acho que é o cabo mesmo. É o cabo. Nossa, esse cabo tá com defeito, eu não acredito. Aqui, ó. Vai lá, Gui, manda um... Aí morreu. Vai lá, Gui, manda um... Vai no show. Direto aqui. Não, mas não é isso, não, velho. Tipo, realmente, assim, se você tem um mínimo de carinho, assim, pelo som que o seu barulho faz, ou seja a arte que for, porque é um rolê foda de fazer acontecer. E a gente sente isso na pele mesmo, porque só a gente sabe o correria que dá, as loucuras que a gente passa pra fazer as paradas rolar, sabe? Com certeza, mano. Então, não custa nada. Tipo assim... Custa, se você quiser, custa, né? Você pode contribuir. E tá rolando pela cidade, então, desfrutem, né? É, exato. É um convite também, né? É, exato. Não é uma intimação, né? Tipo assim, vá e veja o que é que tem na cidade disponível. A gente pode descobrir que eu improviso. O improviso tá na vida de todo brasileiro. A gente tem que ser artista pra viver. Aquele negócio do encontro da arte. A arte do encontro, que a gente sempre fala. É isso aí. Sim. Legal. Então, Gui, Renan, muito obrigado. Rapaziada, mais uma vez aqui. Coyotesboratios, tá? Arroba o tal dos coiotes. Siga lá no Instagram. A gente vai deixar aqui a questão da agenda tudo anotadinho na descrição. Obrigado pra todo mundo que permaneceu até aqui. E encontramos o problema. Era o cabo. Um abraço a todos vocês. Tchau. Até mais.